Ó, é só segurar, tá? Só segura, não faz assim, nem é assim. E não é a prova d'água, viu? Ah, vá! O rural tá cheio de viado já, velho. É um monte de limão, velho. Ó, gente, eles demoram horas e horas. É, velho. É isso! O que tem hora pra tomar é remédio. Isso aqui não tem hora pra tomar. O que tem hora pra tomar é remédio. Remédio que não é de oito a oito horas. Doce e doce também. Dizem, vinte e... Quem comeu uma coisa não foi eu. Então não vê. Quem comeu uma coisa que é a noite hora da tarde. Que não lê, tá? Que não lê. Que não tem ver. Que não tem ver. Que você... Fala vinte e cinco. Não, nada. Fala trinta e oito. Não, dois e dois é. Fácil. Dois e dois é dois e dois. Depende, se for dois e dois, um macho uma fêmea, dá mais três. Não, não, não. Só que a zara dentro. É então. Exatamente. Se for cachorro, dá seis. Vai ser quatro. Você é dois e dois. Dois e dois? Não, desde que não. 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 Paralcalá, Policalá, Moromo... Paralcalá, Minha de Minora. É a prática mais fechada, velho. Em grego significa... Paralcalá, Policalá, Moromo... Vai nem o que você tem como se chama. Na cala, velho. Olha isso também. Claro, eu pergunto pra ele. O que? Aqui mesmo. Eu não sei. A gente teve uma aula de grego. E o estranhão. A aula de grego e o estranhão. Gente, eu fico puto. Eu vou chupar agora. Chupa aí, Policalá. Chupa, chupa, chupa. Não pegou. Fala de novo, Policalá. Policalá, fala de novo. Chupa lá, ei. Não, chupa lá, ei. É masculino, né? Não, é melhor chupa lá, ei. Minha de Minha de Minha é fruta. Chupa lá, ei. Vai, chupa aquele verbo. Vai. Pode pedir limão, Policalá. Só ele pode pegar o limão, porque ele... Ele é o mal. Tá, corre o cabelo do meu, velho. Policalá é foda, né, velho? Eu acho que a cor é a dela, velho. Policalá é linda ou é doida? Ela não entrou na fila, né, velho? Para, para. Para, velho. Para, que lindo. Policalá é foda. Policalá é foda. Foda. Obrigado. A ver. Está vindo. Está vindo.